Ser de papel, já não me sinto tão velho Hum, estou bem Se os outros vão, eu vou também E gosto que me vejam mudo, só tenho janela Aprendi esta posse, já tenho pé na novela Olha bem pra mim Já viste alguém assim Não há ninguém tão bom E nada do meu bairro Vou dar o salto Você é o rei do pai do mal Vou dar o salto Você é o rei do pai do mal Entro voado no porto inteiro Conheço o dono, eu por treino Tenho vestido de malha E o olhar que não falha Vim na revista do cabeleireiro Vou dar o pé Levo a guitarra e o jambé Essa coisa do meu primo É um termo de esquina Filosofia de roda-pé Por mais Olha bem pra mim Já visto alguém assim Não há ninguém tão bom De nada que me trai a ter Vou dar um salto Vou ser um rei do pai do rosto Vou dar um salto Vou ser um rei do pai do rosto Ah, estrago meu Eu na terra e sol no céu Eu vou no rio, na sol, na palma Esse país é de brilhante Eu não sei o rei do pai do rosto Vou dar um salto Eu não sei o rei do pai do rosto Ah, estrago meu Eu na terra e sol no céu Vou dormir a sol na palma Esse país é de brilhante e chame Vou dar um salto Você é um rei do pai do rosto Vou dar um salto Você é um rei do pai do rosto Vou dar um salto Você é um rei do pai do rosto Vou dar um salto Você é um rei do pai do rosto Distancia, distanja Testa no South, Testa no South Testa no South, Testa no South Testa no South, Testa no South Obrigado.